Olá estudantes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora, para iniciarmos a aula eu vou pedir que você separe os materiais de costume. Então, um caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, uma caneta e, caso você tenha com você, um dicionário. Em seguida, anote a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Eu aguardo! Música 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 Muito bem, tudo organizado? Então vamos começar a aula de hoje relembrando o que estudamos na aula passada. Vejam só, na aula passada fizemos a leitura e o estudo de um poema chamado Caminhão de Leite. Estudamos que nos poemas essa voz que nos fala é conhecida, é chamada como eu lírico. Estudamos também as marcas deixadas no texto que indicavam esse narrador e indicavam que essas ações, né, elas eram realizadas costumeiramente, né. Então nós estudamos ali o uso, né, dos tipos diferentes de passado. Passado imperfeito, passado perfeito, certo? E estudamos também as formas, né, que eu posso usar os pronomes, né, pra me referir a quem está falando, quem está desenvolvendo as ações. Analisamos aqui a diferença, né, de usar a forma pronominal a gente e o pronome nós. Estão lembrados disso? Bom, e hoje, o que é que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o poema Caminhão de Leite. Mas vamos também relacionar a temática desse poema, o conteúdo que nós vimos nesse poema, a outros textos no decorrer da aula. Então, vamos começar fazendo uma releitura do poema para relembrarmos, certo? Acompanhe então com a professora. Caminhão de Leite A gente acordava madrugada ainda para buscar leite na colônia. Fazia frio na rua. Tínhamos medo, pois não havia passos nem vozes. Só cães galdérios namorando a lua. Lico mostrava uma estrela. Onde? Onde? Cruz credo! Caiu! Vê lá, seu bobo! Estrela cadente da verruga no dedo. E Lico espalmava a mão. Sentávamos no meio fio, enquanto o caminhão não vinha. É tempo de pandorga, Lico. Precisamos fazer grude, comprar papel. Não, acho que o tempo é de peão. Ah, sabe, quando eu for grande, quero ter bicicleta, dessas de enfeite no guidão. Três ou quatro marchas, farol, campainha e catraca engraxada. Eu, que nem escutava, dizia. Lico, na minha aula, acho que arranjei uma namorada. É minha professora, mas ela ainda nem sabe. Um motor cansado gemia na ladeira. Subíamos na carroceria, os tarros vazios refletindo a luz das estrelas, e a lua sumia. Brilhava o sol, um operário passava de bicicleta, o farol ainda aceso, na manhã tão fria, na manhã tão cedo. Então, eu quero chamar aqui a sua atenção para o conteúdo desse poema. Nós conversamos na aula anterior, que esse eu lírico, ele conta de suas memórias da infância. Quando ele ficava junto a um amigo, esperando um caminhão, que vinha pegá-los de manhã bem cedinho, e muito fria, para ir buscar leite numa colônia. Depois, esse caminhão retornava, e os meninos provavelmente distribuíam as garrafas de leite pelas casas da cidade. Isso era um costume, né, há algum tempo, que hoje dificilmente nós vemos, certo? Chama a sua atenção, então, para os termos espalmava, né? Quando diz assim que lico espalmava a mão. Então, espalmava significa abria, certo? Quando ele fala também de catraca, né? Catraca é um dispositivo que permite girar a roda traseira da bicicleta. E, quando ele fala de tarros, né? Tarros seriam as vasilhas de leite. Tudo bem? Relembramos, então, o conteúdo desse poema. Agora, eu quero conversar com você sobre uma estrofe em especial. Vejam, vou reler com você. E eu quero que você, enquanto a professora estiver realizando a leitura, que você pense que cena essa estrofe consegue formar na sua cabeça. O que é que você consegue entender dessa situação apresentada na estrofe? Então, veja só. O eu lírico diz assim. Lico mostrava uma estrela. Onde? Onde? Cruz credo! Caiu! Vê lá, seu bobo! Estrela cadente da verruga no dedo. E lico espalmava a mão. Então, nós já sabemos que espalmava significa abria. Então, imagine os dois meninos conversando. Um deles vê uma estrela que provavelmente seria uma estrela cadente. Porque ele diz, cruz credo! Caiu! E aí, então, o amigo chama a atenção dele. Diz assim, não aponte! Vê lá, seu bobo! Né? Estrela cadente da verruga no dedo. Então, o menino que estava apontando para a estrela, espalma a mão. Abre a mão ligeiro. Porque ele não quer ter verrugas no dedo. Então, você já ouviu falar sobre essa superstição? Alguém já falou para você alguma vez que apontar estrelas no céu causa verrugas nos dedos? Será que isso é verdade? Você já pensou sobre esse assunto? Então, vejam só. Isso, né? Essa crença de que apontar estrelas no céu causa verruga nos dedos é uma superstição popular. E o que é uma superstição popular? Acompanhe com a professora a leitura, né? As superstições populares surgem quando no imaginário das pessoas algo, por mais absurdo que seja, é tido como uma verdade ou uma teoria a ser seguida. Essas crenças populares são passadas de geração a geração e, na maioria das vezes, vão contra o conhecimento científico. E você, tem alguma superstição que aprendeu com seus avós ou com pessoas mais velhas? De repente, da sua família ou conhecidos, né? São superstições. Então, essa crença de apontar o dedo é um exemplo de uma superstição popular. E agora, eu quero conversar com você ainda sobre esse assunto. De onde será que vem essa crença? Quem será que começou com essa ideia? E hoje, essa ideia se repete. Mas aonde ela teve início? Bom, eu trouxe aqui uma curiosidade para mostrar para você. Eu trouxe um pequeno textinho que nos mostra qual é a origem dessa superstição popular. Vamos ler? Qual é a origem dessa superstição? Essa superstição surgiu como uma forma de proteção dos judeus, em especial as crianças. Isso porque, no século XV, na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Como o judaísmo possui um calendário lunar, o nascimento da primeira estrela, que é Vênus, marca o início do outro dia. Nas sextas-feiras, as crianças ficavam ansiosas pelo aparecimento da primeira estrela, pois indicava que o sábado, que é um dia sagrado para os judeus, havia chegado. Assim, os pequenos apontavam a estrela e eram facilmente reconhecidos como crianças judias. Por isso, os pais inventaram essa crendice, de que se apontasse para uma estrela, uma verruga enorme iria aparecer no dedo, pois assim, eles deixariam de fazer e poderiam se disfarçar entre as outras crianças. Então, nós temos aqui, agora, conhecemos um pouquinho sobre a origem dessa superstição. Então, o povo judeu foi muito perseguido pela Inquisição. Inquisição, uma instituição da Igreja Católica, que perseguia aqueles que, de alguma maneira, não corroboravam para a mesma crença da Igreja Católica. Então, vejam, o povo judeu sendo perseguido, eles precisavam achar maneiras de se proteger. E aí, o que está dizendo aqui? O povo judeu, ele possui, ele segue um calendário lunar. Ou seja, para os judeus, o dia seguinte, um novo dia começa, quando aparece a primeira estrela no céu. O sábado é um dia sagrado, um dia que os judeus, eles preservam, né? É um dia que aqui diz, né? Sagrado para os judeus. Então, as crianças, sempre quando chegava sexta-feira, né? Que eles sabiam que o próximo dia seria o sábado. Então, eles ficavam ansiosos para que aparecesse a primeira estrela no céu. Porque isso significaria que o sábado tinha chegado. E como eles tinham esse hábito, né? Então, eles eram identificados como judeus. Então, corria um perigo. Tudo bem? Eu quero fazer o seguinte, eu quero analisar com você mais aprofundadamente algumas das questões desse texto. Vamos ver, então? Vamos pensar, então. Nesse fragmento que a professora trouxe, Eu tenho aqui, né? Uma forma, né? Uma expressão, palavras que se referem à crença de que apontar a estrela faz crescer verruga no dedo. Mas não está escrito dessa forma. Nesse texto foi usado uma outra expressão, né? Eu quero que você, então, faça a leitura e que você identifique, né? Nesse fragmento, quais palavras foram colocadas no lugar, né? De escrever a crença de que apontar a estrela faz crescer verruga no dedo. Que palavras foram usadas para substituir essa ideia, então? Eu vou dar um tempo para que você realize a leitura, se organize e consiga responder. E nós já voltamos para pensar juntos sobre essa questão. E nós já voltamos para pensar juntos. E nós já voltamos para pensar juntos. Tudo bem? Tudo certo? Vamos pensar juntos sobre essa questão, então. Então, vamos realizar a leitura. Nós temos aqui o seguinte trecho. Essa superstição surgiu como uma forma de proteção dos judeus. Em especial, as crianças. Isso porque no século XV, na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Então, eu propus que você relêsse esse trecho e que você encontrasse nele as palavras que se referem à expressão. A crença de que apontar estrela faz crescer verrugas no dedo. Então, qual expressão foi escrita no lugar disso tudo? Então, nós temos aqui a expressão essa superstição. Essa superstição, qual? A crença de que apontar estrelas faz crescer verruga no dedo. Então, essa superstição surgiu como uma forma de proteção dos judeus. É um artifício que você também pode usar ao escrever os seus textos para evitar ficar se repetindo. Certo? Vamos em frente. Próxima atividade que nós vamos fazer. O que é que nós vamos pensar? Certo? Neste mesmo fragmento, né? Nós usamos aqui a palavra isso. Então, está dizendo, né? Isso porque no século XV, na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Então, eu peço que você faça a leitura do texto, do texto, do trecho completo, e que você procure identificar. Essa palavra isso, está se referindo a quê que já foi falado antes, tá? Se eu estou dizendo isso, é porque eu já disse antes isso o quê? Releia o trecho todo. Em seguida, leia as alternativas. Pense sobre o assunto, identifique a resposta correta, e nós já voltamos para conferir. Música Música Estamos de volta e vamos pensar junto sobre essa questão? Então, vamos começar fazendo a leitura do trecho. Essa superstição surgiu como uma forma de proteção dos judeus, em especial as crianças. Isso porque no século XV, na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Então, quando eu tenho aqui o termo isso, a que esse termo está se referindo? Isso o quê? Vejam, eu tenho uma explicação em seguida. Quando eu digo assim, isso porque? Eu vou explicar o que eu já falei antes. E o que eu tinha falado antes? Eu tinha falado que a superstição surgiu como uma forma de proteção. Então, isso, por que eles precisavam de proteção? Porque os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Então, a resposta correta é a letra C. Então, isso porque no século XV, na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Por quê? O que é esse isso, né? É a necessidade de proteção dos judeus. Por que é que os judeus precisavam de proteção? Porque eles estavam sendo perseguidos. Tudo bem? A questão a seguir é a seguinte. Vocês vão fazer a leitura deste fragmento. E em seguida, você vai procurar responder. Você vai elaborar aí no seu caderno um parágrafo, uma resposta para a seguinte questão. Então, como você explica o motivo de as crianças serem reconhecidas como judias ao apontar as estrelas? Então, você vai fazer a leitura do texto e você vai procurar entender. Por que que quando essas crianças, elas levantavam o dedo para apontar a estrela no céu, elas eram reconhecidas como judias. Certo? Eu vou dar um tempo para que você faça a leitura, elabore uma resposta no seu caderno e nós já voltamos para conferir. Música 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 Vamos lá? Vamos pensar juntos sobre esse assunto? Vamos começar fazendo a releitura desse trecho e depois vamos ver a resposta, a sugestão de resposta que a professora trouxe para pensarmos sobre esse assunto. Então, vamos reler juntos. Como o judaísmo possui um calendário lunar, o nascimento da primeira estrela, que é Vênus, marca o início do outro dia. Nas sextas-feiras, as crianças ficavam ansiosas pelo aparecimento da primeira estrela, pois indicava que o sábado, que é um dia sagrado para os judeus, havia chegado. Assim, os pequenos apontavam a estrela e eram facilmente reconhecidos como crianças judias. E a pergunta que eu trouxe para você é justamente essa. Por que eles eram reconhecidos como crianças judias quando apontavam as estrelas no céu? Bom, eu espero aqui que você tenha percebido que este era um costume especialmente das crianças judias. Por quê? Porque ficavam ansiosas, né, para que o sábado chegasse. E quando elas saberiam que o sábado estava chegando? Quando aparecesse a primeira estrela no céu da sexta-feira. As demais crianças não tinham esse costume. Elas não ficavam ansiosas para que o sábado chegasse, né? Então, é por isso que as crianças, então, ficavam ansiosas e apontavam, então, para o céu quando chegava, quando aparecia a primeira estrela no céu. Uma sugestão de resposta pode ser Diferente das demais crianças, às sextas-feiras, as crianças judias ficavam ansiosas pelo aparecimento da primeira estrela, pois indicava que o sábado, que é um dia sagrado para os judeus, havia chegado. Vejam, essa é uma sugestão de resposta. Claro que aí no seu caderno, você pode ter elaborado a sua frase de uma maneira diferente. Você pode ter escolhido palavras diferentes das que a professora escolheu. E não tem problema nenhum. O importante é que você tenha percebido que este era um costume das crianças judias. E que por isso elas eram identificadas. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse texto? Agora quero conversar com você sobre a reação dos pais, certo? A atitude que os pais tomaram, então, para que as crianças parassem de apontar as estrelas no céu. Vamos ler juntos essa questão, então. Assim, os pequenos apontavam a estrela e eram facilmente reconhecidos como crianças judias. Por isso, os pais inventaram essa crendice de que se apontasse para a estrela, uma verruga enorme iria aparecer no dedo. A pergunta que eu trago para você, então, por que os pais inventaram a superstição de que uma verruga cresceria no dedo de quem apontasse para as estrelas? Quero chamar a sua atenção para que você observe que neste fragmento, esse hábito de apontar estrelas no céu está sendo chamado de crendice, né? Que é uma crença, é uma superstição, certo? Então, agora eu vou dar um tempo para que você releia. Então, vamos lá. Tudo bem? Conseguiram pensar nessa resposta? Vamos pensar juntos agora? Então, vamos começar relendo o fragmento, então. Assim, os pequenos apontavam a estrela e eram facilmente reconhecidos como crianças judias. Por isso, ou seja, por esse motivo, os pais inventaram essa crendice de que se apontasse para a estrela, uma verruga enorme iria aparecer no dedo. Repare comigo aqui, que quando você lê no texto, por isso, é a mesma coisa que dizer assim, ó, por esse motivo. Esse motivo qual? Por isso, esse motivo que eu disse antes, né? Os pais inventaram essa superstição. Por quê? Então, é aí que nós temos a resposta, né? Qual era o objetivo dos pais? Então, nós temos aqui, né? Os pais inventaram essa superstição para que seus filhos não fossem reconhecidos como crianças judias. Eles queriam proteger os filhos, certo? Mesma coisa da questão anterior, né? Eu trouxe uma sugestão de resposta. Claro que aí, na sua casa, você pode ter elaborado com palavras diferentes das minhas. E não tem problema nenhum. O importante é que você tenha percebido o motivo de os pais inventarem essa superstição. Tudo bem? Bom, até agora nós conversamos, né? Que isso é uma crendice, é uma superstição. Então, agora, eu quero refletir com você, né? Qual é, então, a origem? De onde vêm as verrugas? Eu sei que a gente já viu que não vêm das estrelas. Eu trouxe, então, mais uma curiosidade para vocês. Um pequeno texto, dessa vez, mais científico, para nós conhecermos, então, as origens, então, dessas verrugas que saem nos nossos dedos. Vamos pensar juntos? Vamos fazer a leitura? Vamos lá, então. As verrugas e as estrelas do céu. Qual é a relação? Vamos ver, então. Muitos dizem que contar estrelas no céu faz nascer verruga nos dedos. Mas sabemos que não é bem assim. Você já se perguntou como as verrugas aparecem? As verrugas são causadas por um tipo de vírus chamado papiloma vírus, ou HPV. Esse vírus só consegue entrar em nosso corpo através de um ferimento. Um pequeno arranhão, por menor que seja, é o bastante. O vírus infecta tecidos da pele e de mucosas, como aquelas que revestem a boca, por exemplo. Nesses locais, a multiplicação do vírus acaba levando ao crescimento anormal dos tecidos. Como resultado disso, as células se amontoam umas sobre as outras, até ficarem com a aparência da conhecida verruga. Essas verrugas são muito comuns nas mãos e nos braços e podem ser facilmente removidas por um médico. Em alguns casos, elas podem desaparecer espontaneamente com o tempo. É importante que o nosso organismo esteja saudável para que não haja chances de desenvolvermos essas doenças. Ah, e quanto às estrelas, pode continuar a contá-las. Ou seja, aqui nós temos a explicação científica. As verrugas são causadas, então, pelo quê? Por um vírus, certo? Que tem acesso à parte interior do nosso corpo através de qualquer ferimento que nós tenhamos. Ou nas mãos, ou até mesmo nos braços, em outras partes do corpo, certo? De acordo com o texto, a causa do surgimento de verrugas é... A. Os arranhões e ferimentos na pele. B. Contar estrelas no céu. C. As verrugas que surgem nas mãos e nos braços. D. Um tipo de vírus chamado papiloma vírus, ou HPV. Então, eu vou dar um tempinho para que você faça a leitura, pense na resposta correta e identifique aí na sua casa. Um tempo e nós já voltamos. A. Os arranhões e ferimentos na pele. A. Os arranhões e ferimentos na pele. Vamos lá. Voltamos e vamos conferir a sua resposta. Vamos ver se você acertou. Eu acho que essa estava fácil, certo? Então vamos ver lá, né? Qual é a causa do surgimento de verrugas? Vamos pensar então na letra A. Os arranhões e ferimentos na pele. Se você marcou essa resposta, errou. Por quê? Porque vejam, eu posso ter arranhões e ferimentos na pele, mas nem sempre esses arranhões e ferimentos vão resultar numa verruga. Então eles não são a causa. Então a letra A não é a correta. Vamos pensar na letra B? Contar estrelas no céu? Não. O texto que nós lemos agora nos mostra que é justamente o contrário, né? Inclusive ele termina falando. Pode contar estrelas no céu tranquilamente. C. As verrugas que surgem nas mãos e nos braços? Não, né? Nós estamos querendo saber justamente sobre o que causa essas verrugas. Então nós temos aqui que a resposta correta só pode ser a letra D. É um tipo de vírus chamado papiloma vírus ou HPV. Tudo bem? Agora, eu quero pensar com você sobre os textos que nós lemos até agora durante a aula. Pense comigo. Nós lemos até agora três textos diferentes, certo? Nós começamos lendo o poema Caminhão de Leite. Depois, com o texto 2, nós lemos um texto que falava sobre a origem da superstição de que apontar estrelas no céu causaria verruga nos dedos. E o texto 3, nós trouxemos ali a explicação de qual é o causador dessas verrugas nos dedos mesmo, certo? Eu quero agora que você leia a proposta que eu trouxe e que você pense sobre a finalidade desses três textos que nós lemos. Então, cada texto que nós lemos, ele serviu para um propósito, ele tinha uma finalidade. Então eu quero que aí no seu caderno você associe texto 1, texto 2, texto 3 à finalidade correspondente, certo? Procure identificar qual foi a função, a finalidade de cada texto lido. Eu vou dar um tempo então para que você realize a leitura, pense com calma e nós já voltamos para refletir juntos sobre essa questão. E aí 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 Voltamos e vamos pensar sobre a finalidade de cada um desses textos que nós lemos. Então acompanhe com a professora no quadro. Vamos pensar na primeira finalidade que está escrita aqui e daí nós vamos identificar qual texto que serviu para essa finalidade. Então a primeira descrição que nós temos aqui, apresentar a origem da superstição de que apontar estrelas causa verruga nos dedos. Qual dos textos que nós lemos que fez isso, que contou, né, apresentou a origem da superstição? Nós temos então o texto 2, certo? Segundo a descrição então, qual dos textos, né, se propôs a relatar as memórias do eu poético ou eu lírico sobre a infância, quando acreditava que apontar estrelas no céu causava verrugas nos dedos. Então nós temos aqui o poema. Se está falando de eu lírico, de eu poético, nós sabemos que só pode se tratar de um poema. E então, por último, nós sabemos que o texto 3, a qual finalidade ele serviu? Aqui ele se propôs a explicar cientificamente como as verrugas surgem em nosso organismo. Certo? Tudo bem? Vejam, nós já estudamos 3 textos. Vocês lembram que lá no começo da aula, a professora falou que na aula de hoje, nós vamos relacionar textos. Já relacionamos 3 textos e não para por aí. Eu trago aqui agora um novo gênero para que você analise junto comigo. Vejam só, eu trouxe agora um cartaz de conscientização. É uma campanha de conscientização. E essa imagem que você tem aqui. E nós vamos relacionar essa imagem ao texto, ao primeiro texto que nós estudamos. Ao poema Caminhão de Leite. Então, eu deixo aqui um minutinho para que você reflita aí na sua casa e você pense. Eu tirei o slogan dessa campanha. Então, eu quero que você, analisando apenas a imagem, você levante aí hipóteses. Qual seria o assunto dessa campanha? Vou deixar alguns segundinhos só para que você procure identificar qual é o assunto dessa campanha. Pense aí e nós já voltamos para conferir. Música 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 Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha observado nas imagens que ele nos traz crianças, ele nos traz instrumentos de trabalho e ele também nos traz brinquedos. Ele traz aqui uma pergunta. Você vê? Você vê o quê? Qual seria a temática desse cartaz? A temática do cartaz é trabalho infantil existe. Você vê? Ou seja, então, essa é uma campanha de conscientização que vai trabalhar com a prevenção e a erradicação do trabalho infantil. Eu espero que você consiga identificar estes elementos no cartaz. O que é que nós podemos associar nesse cartaz ao trabalho infantil? Essa é a minha próxima questão para você, certo? Eu quero, então, que você analise a imagem e que você observe, então, que o cartaz apresenta elementos não verbais, né, ou seja, imagens que contrapõem, né, a brincadeira ao trabalho. Quais são esses elementos? Então, o que é que tem nesse cartaz que nos lembra de brincadeira? E o que é que tem nesse cartaz que nos lembra de trabalho? Para que a gente possa associar a brincadeira, combina com o trabalho? Será? Então, um tempinho para que você observe atentamente e relacione aí no seu caderno. Nós já voltamos para conferir. Voltamos, vamos identificar, então, no cartaz, que elementos nos remetem ao trabalho infantil e que elementos nos remetem, ou qual elemento nos remete à brincadeira, brincadeira de criança. Então, nós temos ali, né, a bola que nos lembra, nos faz pensar em a brincadeira de criança e o balde e as ferramentas de trabalho que nos fazem pensar, né, no trabalho mesmo, no trabalho infantil. Agora, como uma última questão para encerrarmos nossa aula, eu quero que você observe que o cartaz de conscientização, ele nos faz uma pergunta. Ele diz assim, né, trabalho infantil existe, está por toda parte, está em toda parte. Você vê? E eu quero te fazer essa pergunta, esse questionamento também. No poema que nós lemos, Caminhão de Leite, você vê o tema do trabalho infantil no poema? Vejam, o eulírico apresentou de forma poética como lembranças de infância, mas, se nós lermos com atenção esse poema, nós também vamos perceber que, de certa maneira, essas crianças também desenvolviam um trabalho. Nós estudamos na aula anterior, né, que os verbos usados, eles nos faziam perceber que eram atitudes rotineiras, que aconteciam sempre, né? Então, eu quero agora que você releia o poema e que você identifique no texto do poema a questão do trabalho infantil, certo? Vou dar um tempo para que você releia, analise, pense com calma sobre o assunto e nós já voltamos para refletir juntos. Música A CIDADE NO BRASIL Vamos pensar juntos sobre esse assunto então? Vamos então acompanhar aqui, né? Caminhão de leite A gente acordava madrugada ainda pra buscar leite na colônia Fazia frio na rua, tínhamos medo, pois não havia passos nem vozes Só cães galdérios namorando a lua, né? Cães galdérios, cães desocupados Ou seja, né gente? Essa primeira estrofe aqui já nos remete ao trabalho infantil Essas crianças levantavam todos os dias, muito cedo Mesmo quando estava muito frio E executavam o trabalho que deveria ser executado por um adulto Certo? Então nós vemos aqui a questão do trabalho infantil Então pra encerrar a aula, eu deixo aqui uma informação pra vocês, né? Segundo a Organização das Nações Unidas Mais de 100 milhões de crianças estão trabalhando no mundo O trabalho infantil, além de ser contra a lei Prejudica o desenvolvimento do corpo e da saúde dessas crianças Certo? Então o lugar de criança é na escola Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje E eu aguardo vocês para as próximas aulas Até mais, cuidem-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.